Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos Iaçuda, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. E hoje vamos fazer aí uma retrospectiva do que a gente conversou ao longo deste ano. Você que me procurou no começo do ano ou no meio do ano, ouviu os vídeos sobre dor, sobre disfunção da articulação, ou sobre até mesmo a cirurgia ortognática. Você já deu o seu primeiro passo? Você seguiu algum protocolo em relação a DTM, as dores que você tem? Se não começou, o ano já está acabando, ano que vem a gente tem outros planejamentos, muitos sonhos, muitas metas para alcançar, e a gente ainda dá tempo de começar. Sempre é tempo de a gente recomeçar. Então eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês. Se vocês tiverem o tratamento conservador, lembrem que vocês têm tempo de começar. Fazendo aquelas questões da dieta, cuidar com dieta macia, se você tem dor na articulação, alongamento corporal, se precisa, você tem algum implante, não fez, tem o desejo de fazer, é bom não esperar muito. Lembra que a gente conversou sobre a questão do tempo, que os dentes vão mudando, ele vai fechando o espaço, os dentes de cima vão mudando também. Tudo isso pode influenciar, mas o quanto antes, melhor. Então, se você ainda não fez o seu tratamento, ou não iniciou o seu tratamento, que você comece o quanto antes para obter um resultado melhor. Em relação aos pacientes de ortognática, vocês já foram procurar o ortodontista para colocar o aparelho? Já conversaram com o cirurgião a respeito do procedimento também? Se sim, sigam firmes, vai mais um tempinho aí com a ortodontia, daqui uns dias vai chegar a hora da cirurgia, e para resolver esse problema da mordida. E durante este ano, a gente teve alguns pacientes que romperam essa barreira do medo, da mudança de rotina, e realizaram certinho os tratamentos. Alguns tiveram que fazer a artroscopia na articulação, outros fizeram a cirurgia ortognática. E, graças a Deus, hoje estão bem, aí vão passar o fim de ano mudados. Seja por causa da ortognática, com a sua mordida nova, com o seu sorriso novo. Seja por conta da artroscopia, com menos dor na articulação. E, consequentemente, com menos dor e mais felizes, né? E fazendo essa retrospectiva, eu vi que muita gente acessou o vídeo no YouTube sobre os estalos da articulação. Eu vi que chamou muita atenção. E lembrando que tem tratamento para esses estalos. Em princípio, não é cirúrgico, é fazer a placa, seguir aquele tratamento de DTM conservador. E, depois de um tempo acompanhar, ver a indicação ou não de fazer a reposicionamento do disco articular, da cartilagem lá, que fica estalando. Muita gente, muita mesmo, tem esses incômodos aí. Eu acho que foi o vídeo que mais deu acesso. Se você não assistiu, então entra aí, clica aí no vídeo, assista também. Veja os outros conteúdos também que possam te interessar. Se tiver algum tema que vocês gostariam que a gente falasse também para o ano que vem, já falando para 2019, já deixo essa pergunta para vocês. O que incomoda vocês? Eu vi que muita gente faz as perguntas lá no vídeo, né? E continuem. O que eu puder, eu vou tentar esclarecer. E, se puder fazer algum vídeo a respeito desses assuntos, também farei. Tá bom? E em relação à sua vida pessoal, quando foi o ano passado, lá, ó, 31 de dezembro de 2017, teve a virada do ano lá no reloginho, lá você contou, né? 10, 9, 8. Você pensou, ó, ano que vem eu vou fazer muitas coisas, né? Eu vou me planejar, eu vou fazer uma viagem, eu vou iniciar um trabalho novo, eu vou estudar mais, eu vou me dedicar ao meu trabalho, né? Eu vou fazer uma dieta. De lá para cá, a gente já está no fim do ano de novo, vamos fazer uma reflexão. Você conseguiu realizar os seus desejos, as suas metas? É isso que a gente tem que fazer. Agora vai iniciar um novo ano, vamos repensar nossas metas, né? A gente fez o que a gente se propôs a fazer, se não fez, ano começa de novo, vamos fazer novo planejamento e dessa vez vamos fazer. Eu quero que vocês se empenhem comigo também, né? Vamos fazer acontecer agora em 2019, né? Que seja um ano excelente para todo mundo, que a gente tenha muita paz e consiga realizar aí os nossos objetivos, tá bom? E podem contar comigo para o que vocês precisarem em relação aí à nossa especialidade. E no meu caso pessoal, o que eu tinha de meta? Começar esse trabalho da divulgação, né? Porque para a gente ter mais conversa com as pessoas, conversar mais sobre o que a gente faz, expor mais um pouco do nosso trabalho, porque muita gente não conhece a cirurgia bucomaxilofacial e o que ela pode ajudar. As pessoas às vezes têm um tipo de dor e elas vão em outros especialistas, né? Dor no maxilar, elas vão em outros especialistas e às vezes elas não conhecem os tratamentos que a cirurgia bucomaxilofacial pode propor. Então, esse ano eu me propus a fazer o canal. Me propus também pessoalmente a fazer mais exercício físico. E graças a Deus eu estou conseguindo. Apesar de eu trabalhar também de plantão, trabalhar de noite, trabalhar de dia e de noite, eu estou conseguindo um tempo para fazer meus exercícios. Também consegui, fiz dois cursos que eu estava querendo muito fazer, que é o curso de Viena e o curso com a equipe do professor Macken sobre artroscopia, que é um curso bem específico de artroscopia. Eu já tinha feito vários ao longo dos anos, né? Desde 2010, que eu estou encabeçando aí aqui na cidade, no estado, em relação à artroscopia, indo atrás disso. E este ano me propus a fazer esses cursos aí. Fui atrás, fui fazer. E agora, para o ano que vem, qual que é o plano? Segue o plano? Para o ano que vem ainda não cheguei a fazer uma introspecção, introspecção, mas transpecção minha. Mas, em princípio, manter a rotina de exercício, dedicar aqui aos pacientes no consultório e estudar. É uma coisa que eu faço de rotina também. Eu nunca deixo de estudar. E dedicar um pouco de tempo também para os meus filhos, para a minha filha e para o meu filho. A gente também precisa ter nossos momentos de lazer. E é o que eu falo para os pacientes que têm disfunção da articulação. Você tem que ver alguma coisa da sua rotina que, às vezes, pode estar deletéria. Pode estar te fazendo, às vezes, mal. Vai ser questão do seu sono, questão de ansiedade, sobrecarga de trabalho. Então, é bom você tentar equilibrar essas coisas aí para conseguir ter uma melhora na sua qualidade de vida. Para finalizar, eu vou reforçar essa questão da barreira do medo em relação ao tratamento. O que eu já disse nos outros vídeos, qual que é o objetivo do tratamento, seja cirúrgico ou não cirúrgico? É você melhorar a sua condição de saúde. É uma coisa boa para você. Então, tem que quebrar essa barreira. Ah, mas pode acontecer isso, aquilo, aquilo, outro. Toda cirurgia tem seus riscos, com certeza. Mas muitos riscos, às vezes, são mínimos. A taxa de insucesso, dependendo dos procedimentos também, eles são mínimos. Então, você tem que botar isso na balança. O custo-benefício, né? Para o próximo ano. Você que ainda não iniciou o seu tratamento, lembra disso sempre, né? Qual que é o custo-benefício? Às vezes, o tratamento conservador, de alguma forma, pode ser até pior. Ora, então, se você tem que fazer algum procedimento cirúrgico, né? Às vezes, é melhor você fazer logo antes e resolver o seu problema. Em relação à cirurgia ortognática, como eu mesmo já disse, você, às vezes, vai perder dente que não precisa, se você não for fazer cirurgicamente a cirurgia ortognática, se você vai fazer o tratamento ortodôntico compensatório, né? Sem cirurgia. Ou, às vezes, faz muito mais força do que deveria, tem... Porque a distância é grande das arcadas. Se você tem o problema ósseo também, se tem que fazer a cirurgia ortognática e não faz. Aí, usa só o aparelho e, às vezes, o dente não chega, reabsorve raiz com mais facilidade, tem imobilidade do dente, ou, às vezes, perde dente que não precisa e, esteticamente, não vai ficar do jeito que você gostaria. Então, às vezes, o tratamento cirúrgico, ele é menos, até menos invasivo. Então, perca essa barreira, converse com os profissionais que estão ao seu redor. Então, hoje eu estava lendo uma mensagem do Hipócrates, que ele disse o seguinte, né? Que antes de curar alguém, pergunta se ele é capaz de desistir das coisas que o fizeram adoecer. Vocês foram capazes de desistir das coisas que te fizeram adoecer neste ano? Então, é a primeira coisa antes da gente fazer o tratamento. Igual a DTM mesmo, a gente tem um controle. Não é questão de cura, a gente tem que fazer um controle dela também, né? Depois. Não que vai curar totalmente. Igual diabético, a gente faz um controle, né? De DTM também, você tem que fazer esse controle. E você está disposto a abdicar das coisas que te fizeram adoecer, antes da gente propor uma cura para você, eu tenho que saber se vocês estão dispostos, né? Então, também é bom, assim, fazer essa reflexão a respeito disso, para a gente fazer as coisas diferentes e que essa mudança seja positiva para vocês. Novamente, um feliz 2019, feliz ano novo, feliz Natal agora para vocês. curtam bastante, aproveitem a família, aproveitem cada tempo que vocês têm com os seus amigos e familiares. Ano que vem, estamos juntos de novo. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.